Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se. Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li no mês de novembro de 2015. Eu li muita coisa, eu não sei o que aconteceu em novembro, porque não sei se vocês viram o último vídeo que eu fiz sobre leituras, sobre as minhas leituras concluídas, mas eu passei por um longo período de ressaca literária, então não estava lendo nada praticamente. E dessa vez foi, gente, vocês vão ver que é realmente bastante coisa assim, e são leituras muito boas, o que eu fiquei bastante contente de ter acontecido aí no meu mês de novembro. Eu vou começar então mostrando uma leitura que eu concluí, eu não comecei ela, mas eu concluí, que é O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, é um livro espetacular, sério. Eu super indico ele, eu não fiz vídeo ainda, mas eu já super indico para vocês, porque é totalmente diferente, desculpem. É totalmente diferente, assim, eu não vou dizer que é fácil, é o contrário de fácil. Então talvez se eu indicar para alguma pessoa que não gosta desse tipo de livro, fica difícil. Então, tá, eu aconselho vocês a verem a resenha que eu vou postar sobre esse livro, antes de ler, antes de comprar, enfim, ler, porque, sério, esse livro é totalmente diferente do que você já leu até o momento. Então precisamos de cuidado quanto a ele, mas é espetacular, sério, eu adorei esse livro. Aí eu realizei a leitura de Madame Bovary, do Flaubert, que é um livro, assim, é o clássico que eu tinha mais tempo na minha estante, e que eu não tinha lido ainda. E ele é muito importante para a história da literatura, enfim. E a recepção desse livro é uma coisa, assim, muito diferente, porque, por se tratar de uma história sobre o adultério de uma mulher, de uma esposa, ele não foi muito bem recebido, teve até um processo em cima do editor, do impressor e do próprio escritor, claro, não podia deixar de ser. Eu tinha uma expectativa quanto a ele, que não foi correspondida. Mas eu diria que isso não é, de maneira nenhuma, negativa, assim, uma coisa negativa, porque eu gostei bastante do que me foi apresentado aqui, apesar de eu esperar uma coisa. E, enfim, foi uma leitura muito válida, eu gostei bastante, e eu com certeza vou fazer um vídeo só para ele. Na verdade, todos os livros que tem aqui, eu pretendo fazer um vídeo só para eles, porque merecem. Vocês vão ver. Aí eu terminei Ulisses, do James Joyce. Eu acho que a maioria que me acompanha aqui sabe dos trancos e barrancos pelos quais eu passei com esse livro. Eu comecei um projeto, que é o Lendo Ulisses, aqui. Eu parei porque, realmente, eu tinha parado de ler esse livro por um tempo, por conta da ressaca literária, porque eu tive que dar andamento a algumas outras leituras que tinham maior prioridade na época. Até que, enfim, eu terminei esse livro. E, para quem me pergunta bastante, duas coisas que me perguntam. Se eu gostei do livro e se eu vou continuar o projeto lendo Ulisses aqui no canal. Com certeza eu vou continuar o projeto. Eu só quero gravar todos os vídeos. Eu já gravei três vídeos até o momento. Eu quero gravar todos os vídeos para depois postá-los. Porque eu acho que são vídeos um pouco mais delicados de fazer. O Lendo Ulisses é um projeto delicado de se fazer. Porque não é um livro fácil. É um dos livros mais difíceis que você tem do século XIX para ser lido. Então eu quero ir aos poucos, fazer tudo bonitinho, para depois postar para vocês, para ter certeza de que vai dar certo. Como ele deveria já ter feito no começo, né? Vocês devem estar falando, mas tudo bem. Acontece. E, em segundo lugar, eu não sei se eu gostei totalmente dele. Na verdade, eu acho muito difícil alguém ter gostado totalmente desse livro. Porque ele é muito heterogêneo. São 18 episódios, capítulos, como você quiser chamar. E cada episódio tem uma técnica diferente. Então é como se você estivesse lendo, começando um livro novo a cada episódio. O que torna a leitura bem difícil de ser realizado. E não só isso. O livro é muito difícil de ser lido. Muito difícil de ser entendido, que é o principal. Então, eu gostei de algumas partes. Gostei de alguns capítulos, né? Mas de outros eu já não gostei tanto assim. Tinha capítulos que, meu Deus, que raiva, que vontade de pular. Mas não, eu não pulei. E, enfim, eu acho que é muito possível. Alguém ter lido e não gostar. Como a Virginia Woolf, a escritora modernista. Ela não gostou de jeito nenhum de Ulisses. Escreveu até em seus diários. Eu vou voltar no projeto lendo Ulisses. Eu vou falar sobre isso, porque é muito bacana. Mas eu acho muito difícil alguém ter gostado totalmente dele. Então, eu não odiei Ulisses. Mas eu também não gostei totalmente. E, pra quem vai me perguntar, eu acho que eu li 600 a 650 páginas em novembro. Porque eu só tinha lido 350, 400, mais ou menos. Então, foi tenso. Foi punk. Aí, eu não sei como eu li Ilusões Perdidas inteiro em novembro. Eu tenho essa edição linda aqui da Abriu Coleção. E ela é dividida, o livro, a obra é dividida em dois tomos. Aqui tem a primeira e a segunda partes. E aqui a terceira. A terceira, gente. Que porra que é ler a terceira, sabe? Eu tava comentando com a Veves Valadares. E, realmente, tem muita gente que para de ler o livro na segunda parte. Lê tudo isso. Aí, chega na terceira e não aguenta mais. Porque é um porre de ler. É muito confuso. Tem muitas questões financeiras aqui que a gente fica... What the fuck você tá falando pra mim, amigo? Sabe? Mas, no geral, eu gostei bastante desses livros aqui. A escrita do Balzac é incrível. Sério. É muito envolvente. Não sei, assim, o que mais dizer pra vocês. Além de ser incrível e de ser muito envolvente. Eu realmente gostei. E, com certeza, como eu disse, vai ter um vídeo só pra esses dois livros aqui. Aí, eu li Germinal, do Emily Zola. Que é um calhomacinho também. Tem 535 páginas. E, se ele não foi o melhor livro de 2015, gente... Não sei o que mais foi. Porque... Vocês sabem que eu não gosto de falar. Ah, esse foi o melhor. Sabe? Porque é complicado isso, né? São várias leituras incríveis que a gente realiza durante o ano. E fica complicado mesmo você taxar, assim. Com certeza. Mas, enfim. Germinal é incrível. Esse autor é mais conhecido por ter publicado o A Besta Humana. Que é publicado pela Zahara hoje em dia. Que tem uma edição lindíssima. Eu também preciso muito ler. Porque eu tenho certeza que esse autor vai ser meu preferido da vida. E esse livro é sensacional. Eu raramente sinto sensações, né? Tenho sensações físicas conforme eu leio um livro. Esse livro mudou isso. Não mudou, mas ele é uma exceção nisso. Porque eu não chorei com ele. Mas eu senti náusea. Senti ânsia. Eu senti vontade de vomitar mesmo. E também eu senti um desconforto físico muito grande. Eu vou voltar pra falar só sobre ele num videozinho aí. Todo especial. Porque ele merece realmente. Eu acho que é o que mais merece daqui. Desculpa, galera. Mas, enfim. E... Muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí acontece que no último vídeo eu esqueci de comentar sobre uma leitura que eu realizei em outubro. Que foi Édipo Rei, do Sófocles. É uma tragédia que é muito conhecida, né? Não sei se você conhece, mas é muito conhecida. Despertou aí teorias múltiplas e variadas na psicanálise, né? O Freud, enfim. Foi a segunda tragédia que eu li, né? A segunda desse ano, aliás. Eu não tinha lido antes de 2015, tragédias. Mas eu gostei bastante. Mas é uma leitura diferente. É um gênero diferente de ser lido. Eu não tenho livro físico aqui porque eu emprestei da biblioteca. Tem, inclusive, as outras duas tragédias que eu realizei, que eu li, que eu realizei... Ai, já pensou realizar uma tragédia? Que eu li no mês de novembro. Eu também emprestei da biblioteca que foram Édipo e Colôno, também do Sófocles. Que é a continuação de Édipo Rei. E As Bacantes, do Eurípides. São três tragédias que eu li pra uma disciplina que é clássica 2. Que são muito importantes pro gênero tragédia em si. Eu gostei bastante de ter realizado, mas sem sombra de dúvidas, Édipo Rei foi o que eu mais gostei. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu comecei em novembro. A começar por Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Ele também publicou Cortiço, que eu odeio. Sim, desculpa, galera, mas é isso mesmo. Eu odeio o Cortiço. Tentei ler três vezes e não consegui. E até então eu pensava que eu não gostasse desse autor, do Aloysio Azevedo. Mas não, eu comecei a ler esse livro. Eu li pouca coisa, tá? Eu li 70 páginas. Mas eu... Nossa, eu gostei muito e eu queimei a língua. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar ainda esse ano, né? Nesse mês. Vamos ver aí se eu vou conseguir. Não sei, tem outras coisas que precisam vir pra frente. Enfim. E aí eu comecei também o Perfura Neve. O traço é muito bacana, o cheiro é muito bom. E eu espero terminar ainda, acho que dá. Eu tô gostando bastante. Eu só li acho que um terço dele, mas tá bem legal até agora. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixem aqui nos comentários as leituras que vocês realizaram no mês de novembro, que eu vou adorar conversar com vocês sobre elas. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra me ajudar na divulgação. E também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.